Olá mais uma edição do seu programa casa do Mr. Volpe começando aqui ao vivo pela sua www.tvcliquebrasil.com ou pelo canal 12 da Via TV Net. Programa casa do Mr. Volpe, edição especial, hein? A gente está ao vivo aqui nos estúdios da TV Clique Brasil. Bom, lembrando que o programa casa do Mr. Volpe tem o apoio à Academia MBM do professor Walter. Quer ficar sarado ou sarada, marombado ou marombada? Vai lá, fala com o Valtão. Deixa passar toda essa epidemia, toda essa coisa aí que o Valtão já vai estar lá atendendo você. Pimenta Romã, Davao, onde de quarta e sábado tem aquela feijoada maravilhosa. E agora ela está atendendo via delivery, né? Não dá pra ir lá mais comer a feijoada. Mas em breve a gente volta lá no Pimenta Romã. Fique assessoria de imprensa e divulgação em redes sociais. Lá você fala com a Bete ou com a Marli, pra ela divulgar o seu produto nas redes sociais. Se de repente, ah, eu não sei como é que faz, fala com ela que ela resolve o seu problema. A essência da alma, da crise, da lúcia, aonde tem aromatizadores, sabonetes e, claro, o perfume do Mr. Volpe. Editora Alma Mística. Você tem um projeto de um livro aí e não sabe aonde pode lançar? Editora Alma Mística faz isso pra você. Então, entre em contato, Editora Alma Mística. www.radioparadisefm.com A melhor rádio de rock'n'roll da internet. Lá o rock come solto 24 horas sem parar, dia e noite, 365 dias por ano. É rock pra valer. Legal? Bom, dados os recadinhos aqui, vamos começar o programa Casa do Mr. Volpe hoje. Como quem acompanhou pelo Facebook, pelo Instagram e outras redes sociais, hoje a gente está trazendo uma taróloga, que já veio várias vezes no meu programa. O ano passado ela teve aqui no especial da TV Clique Brasil de final do ano e ela fez algumas previsões que, olha, aconteceram, até o momento aconteceram. Mas quem vai falar mais sobre isso é ela, Neuza, a taróloga. Tudo bem, Neuza? Oi, boa tarde, Volpe. Ah, digo, já é boa noite. É, boa noite. É, boa noite, boa tarde, boa madrugada, porque a gente depois vai pro YouTube, então vai passar qualquer hora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aqui novamente, né, na TV Clique Brasil, tá? Onde eu vou responder, né, as perguntas do... Internauta. O link da internauta, né? Inclusive, o telefone tá aparecendo aí embaixo, né, produção, tá aparecendo aí o telefone aí? O 11 970 1763 30, aonde você pode fazer a sua pergunta aqui. Eu já tenho algumas perguntas pra você, hein, Neuza? E tem umas cabeludas aqui no meio. A Neuza me mata quando eu falo isso. A Neuza vai com chicote atrás de mim depois. E aí, Neuza, aquelas previsões que você fez no final do ano aqui na TV Clique Brasil, que nós fizemos aquele especial, hein? Então, você viu, né, as previsões foram... O que está acontecendo realmente, não digo só no Brasil, no mundo, né? Sim, sim. E sobre esse vírus, o Covid, né? Então, foi dia 22 de dezembro, né, Volpe? Eu acho que foi, né, produção, foi dia 22, né? Foi num domingo que a gente veio aqui. Então, foi uma festa, né? É, foi numa festa, né? Realmente, eu vi, eu joguei e vi o que está acontecendo hoje, né? Inclusive, você comentou na época sobre muita chuva, muita, muita chuva. É, isso mesmo, e como teve chuva, né? E como teve, e ainda vai ter, né? Ainda vai ter, muita chuva. Olha, foi muitas perdas, né? Você vê o que aconteceu fora daqui de São Paulo, né? Aconteceu em Minas, né? Sim. Então, e também dos animais, você se lembra? É, eu lembro. É, que eu vi, tudo que aconteceu com aqueles animais, que eu sou apaixonada pelos bichinhos. Inclusive, eu tenho dois bichinhos que eu amo, que é a Mel e o Troy. Ah, e agora também tem o Ozzy, né? É, o Ozzy. É, então. E olha o que aconteceu com esses bichinhos, né? Ai, meu Deus, é fogo, né, Volpi? Mas... Agora, eu vou te perguntar um negócio, Neuza. Não, não é nada. A Neuza já olha assim pra mim. Esse coronavírus, até quando você acha que vai esse coronavírus, né, o Ozzy? Porque isso aí parece que vai atrapalhar, vai mudar todo um conceito do que as pessoas foram hoje. Você entendeu? Então, comportamentos, enfim, muita coisa vai mudar, acho que daqui pra frente. Daqui pra frente, né, Volpi? Terminamos a quarentena, né, com a autora do mundo acabando de estar esticando. Eu creio, tá, pelo que, pelas minhas, pelo meu jogo, e isso vai expandir até setembro ainda. Até setembro? Até setembro. Quer dizer que vai acabar o ano, né, nessa situação. Então, todos nós temos que tomarmos muito cuidado. Sim. É máscara, lavar muito as mãos, né, muito, passar muito... A higiene do álcool é importante e não sair de casa, né? Excepcionalmente, né? Só se for... Só se for um caso, né, assim, sempre máscara. Mas eu creio que vai ter uma vacina. Vai mesmo? Quer dizer que alguém desse mundo vai descobrir uma vacina. Pelo menos parar de morrer com tanta gente, né? Pelo menos amenizar. Porque esse vírus, ele é... Ele entra e vai pro pulmão e 14 dias... Vai embora, né, Neuza? Agora, Neuza, muito se fala que esse vírus foi criado num laboratório, né? O que você acha disso? Você acha que é... Ele foi criado num laboratório mesmo, tá? Foi criado... Bom, como você adora falar em política, né? Adora. Eu não. Então, é uma... É uma briga política, né? Também, né? De país com país, né? Mas, acho que eles não imaginavam que ia ter uma dimensão tão ampla assim, né? Mas esse vírus existe sim. Existe. Temos que ter muita fé. Muita fé, muita fé pra isso ter uma solução. E vai ter uma solução. É porque acabou virando uma epidemia global, né? Não foi nem país X nem Y, mas o mundo inteiro, né, Neuza? Então, portanto, temos que tomarmos muito cuidado, né? Muito cuidado, porque isso ainda vai longe, tá? Eu creio que vai se perder nesse tempo. Acabou o ano. Acabou o ano. Verdade. E é um ano político, né? É um ano que vai ter eleição. Dizem que não vai ter mais. Dizem. Tudo, 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 né? Então, desemprego... Bom, tá... É global, mexeu com o mundo, né? Você consegue ver nas cartas como é que vai ficar o negócio do desemprego, Neuza? Sim. Como é que... Eu seguro teu microfone aqui, que aí você pode falar. Porque já estava uma coisa com 13 milhões. Agora, com esse vírus aí, a coisa tende a aumentar muito mais, né? O Covid veio mesmo pra criado, né? A gente não vai falar por onde, porque eu acho que é uma coisa assim muito... Mas, com certeza. Desemprego, né, Volta? É, como é que vai estar o desemprego daqui pra frente? Como que as pessoas vão... Vamos ver como é que... O que que o tarô... Então, quem está empregado, que vai ter muito, muito acerto, né? Dentro de empresas, vai ter muito acerto. Mas, então, vai mexer muito, muito, muito mesmo. Mexer muito com o desemprego de as empresas, as empresas... Num geral, os patriãs não vão ter como bancar, né? O subcionado. Mas, olha... Então... O mundo vai... Quando a Neuza fala isso, eu tenho até medo. É, o mundo vai dar uma boa reviravolta. Uma boa reviravolta. Brasil. Brasil, isso. Brasil. O que vai acontecer com o Brasil? Do nosso Brasil, né? Olha lá. Nossa. Muita traição. Os governantes do nosso Brasil, né? Então, muita traição. Muita briga entre eles. Mais ainda? Você se lembra que eu falei também que ia sair alguém que estava no poder lá em Brasília? Que ia sair? Eu lembro. É que a gente não tem o tempo agora, mas depois a gente vai... A gente pode até rever esse tempo aí. Olha, é muita... É muita briga política. Política. Tá? Mas ainda com tudo isso, com toda essa pandemia, ainda tem essa briga ainda, Neuza? Toda essa briga. Ainda vai sair... Ó, saiu mais... Um, dois já do poder, né? Saiu. Outro... O nosso presidente mandou embora, né? Que era da área da saúde. Né? Portanto, ainda vai ter. Tá? Agora, será que vai ter condições de prosseguir... Governando? Governando? Veja aí nas cartas. Vamos ver aí, gente. Vamos ver. Vai ter uma grande mudança. Eu falei naquele dia, no dia 22, que ia ter uma grande mudança. Na presidência. Vai ter uma grande mudança. Na mudança, tá? Saiu aqui, ó. Carta de mudança. Tá? Que coisa, hein? E aqui em São Paulo? Nossa, eu vou pra aqui em São Paulo. É porque aqui em São Paulo a gente tem... Aqui em São Paulo que vem todo mundo pra São Paulo. É, exatamente. O maior número de mortes aqui, maior infectado. O maior índice de mortes tá aqui mesmo, em São Paulo. É, exatamente. Mesmo assim, todo mundo faz um alarde. Olha, tem 83 mil infectados no Brasil. Pelo menos é o último número que eu vi. E aí tem 5 mil e poucas mortes. Gente, isso é menos de 10%. 10% de 83 mil seriam 8 mil e pouco. Então é menos de 10% isso. Sim. Vamos ver São Paulo. São Paulo. São Paulo, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que tá. Nossa. Ainda vai morrer muita gente, hein? É que o pessoal tá levando muito na brincadeira. Principalmente periferia, gente. Periferia. Periferia é que tá pegando. Porque você vai pra uns bairros médios, mais ou menos, você não vê ninguém na rua. Neuza. Agora você vai pra periferia, tem até pancadão lá, gente. Como é que pode isso aí? Você entendeu? Ainda vai ter muita morte. Muita morte mesmo. Olha, o lado espiritual. Trazer muita morte. Ainda olha, aqui em São Paulo, a maioria vai ser aqui em São Paulo. Por isso que eles estão querendo esticar o confinamento. Olha só. Por quê? Gente, não dá. Não dá. Sabe? Você sai de casa, sai na rua, beleza. Você precisa. Você precisa ir trabalhar. Você precisa fazer um negócio ou outro. Agora, você sair pra ir empancadão, é brincadeira, né, Neuza? É brincadeira, né? Porque você vai juntar aquele monte de gente ali, tá todo mundo dançando, pá, não sei o que lá. E não tão nem aí pra esse negócio aí. Aí depois pegam, ficam tudo reclamando. Porque as pessoas podem até falar, nós estamos aqui na Cric Brasil, mas tá lá, nós estamos longe. Ah, mas Neuza, como você está aí? Eu vim preparada. Eu também vim preparado. De máscara, com álcool, tudo, esterilizando. E eu estou bem. Eu estou bem. Mas você não fica saindo, você não vai em baile, né? Não, não. Você não vai ficar andando no meio da rua com um monte de gente. Porque o problema, gente, o problema maior é você estar no meio de multidão. Tanto é que foi cancelado vários shows, vários eventos, várias feiras. Por causa da multidão, Neuza. Não pode. Sabe? Não pode, é. Então, é... Obrigado, vou. Imagina. Tá no ar. Então, é bem complicado, né? É bem complicado. Então, a maioria do índice de morte, realmente, São Paulo tá ganhando. São Paulo ainda vai... Vai. Tem muita morte, né? Tem muita morte. Mas aí vai, é os velhos, não. É tudo de um geral em tudo, tá? É porque todo mundo fala, é só os velhos que pegam. Mas não é bem assim, né, Neuza? Não, não. Teve um médico, 32 anos, cheio de vida. Cheio de vida. O médico lá do Rúdios Ramos, São Bernardo. Nossa, eu fiquei boba. Um moço cheio de vida. Foi embora. 14 dias. Agora, eu também... A gente tá saindo um pouco, abordando esses assuntos aí, porque é de interesse público também isso, né, Neuza? É. 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 Que muita gente tá reclamando. Pô, não saiu meus 600 reais. Não saiu meus 600 reais. Gente, são milhões de pessoas pra analisar. Milhões. Mas milhões. O governo não tinha nem obrigação de dar 600 contos pra ninguém. Ele deu porque ele quis. Sim. Ele não tinha obrigação. É. Mas deu pra ajudar, porque tem muita gente que realmente vai tá precisando disso aí. Mas vai sair. O dinheiro tá saindo já. É, porque eles tão fazendo por nós. É, porque... É, porque... Muita gente, né? É. 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 É, porque eles tão percebem ao mesmo tempo. Como é que não fica isso? Mas é muita gente. É muita gente. São milhões de pessoas. É milhões. Sim, é muito. Não é mil nem dois mil. É milhão. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Cem milhões de pessoas. Gente. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Sabe? É que o brasileiro não tem paciência. Tem que ter paciência. Pois é. Pois é. Que mais você pode falar, Neuza? Então, nós esse mundo, né, Vô, que é pedirmos ao universo, né? Que o universo é o tudo e o um todo das nossas vidas. O Pai Criador, né? Que nos dê forças, né? Para passarmos essa fase desse vírus, né? Graças a Deus, mas vamos passar. Sim, se Deus quiser. Vamos orarmos, rezarmos. Muitas preces, né? Muitas preces. Para que possamos passar por essa epidemia que está tão terrível. Principalmente em São Paulo, né? Muito, muito, muito. E muita fé. Muita fé. Oração. Perseverança. E foco. Agora, Neuza, estão me perguntando aqui, qual que é a importância de a gente acender uma vela para o seu anjo de guarda? Ou uma vela normal, daquelas palito, ou uma vela de sete dias. Qual que é a importância disso aí? Nossa. Porque às vezes as pessoas acendem por acender, não é assim. Não é, Liss. Então, fala com eles aí na câmera. É. Você tem uma vela. Uma vela. Bom para energizar, dar energia positiva para o seu espírito e para a sua matéria. Não é acender por acender. E outra coisa, você acende vela para a anjo da guarda em cima de geladeira, não. Por quê? Por quê? Porque geladeira, o que que é? Não refrigera, não gela. É pouco. Sempre para cima da sua cabeça, após fazer uma prece, um Pai Nosso, uma Ave Maria, oferecer para o seu anjo da guarda. Para iluminar, tá? E te dar proteção. O seu anjinho, o seu anjo, protetor de guarda. Então, por isso que ele é chamado anjo da guarda. Porque ele te guarda e te protege. E ele estando iluminado, né? Sempre quando acender, uma vela, uma parita, uma de sete dias, eu vou pôr um copo de água. Tá? Um copo de água, né? Do lado da vela, tá? Porque o nosso anjinho também se alimenta. É dessa água que ele se alimenta. Tá? Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui da Diane Pinheiro, que é nossa assídua telespectadora aí. Ela assiste a gente na Altv, tá assistindo a gente aqui na TV Clique Brasil também. Ela tá perguntando, ela nasceu no dia 13 do 7 de 91. Ela tá perguntando, como está o profissional dela? Entreguei para Wesley meu atestado. E por que disseram que eu fiz errado entregar para ele? O que aconteceu? É espiritual? Quem que é Wesley? Não sei. Ela escreveu... Eu li... Boa tarde, minha querida. Você entregou o atestado do quê? Atestado do quê? De saúde? Eu também não sei. Aqui lá... Entreguei... Quem é Wesley? Wesley é... É do departamento pessoal da empresa? Não sei. Aqui não esclareceu. Se é espiritual ou material... Nossa... Eu não entendi sua pergunta. Infelizmente... É... Não sei para termos que você entregou o atestado. É Wesley, tá? É, também não sei. Eu fiz aqui... Tá uma pergunta bem confusa. É, refaz... É espiritual ou espiritual. Então você refaz, meu amor. É, refaz a pergunta porque... Como fica meio... Não dá para responder. É. Eu tenho pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A Francisca Rigoleta. Ela nasceu no dia 7 do 5 de 1974. Ela quer saber se vai conseguir um novo amor. Nossa, que legal como é o nome dela, hein? Francisca Rigoleta. Ai, Francisca. Amor, amor, né? Amor. Nessa fase é bom, amor, né? É bom. Digamos de amor. Vamos ver aí. A Francisca Rigoleta. Vamos ver o que o tarot... Que tarot que é esse aí que você está jogando? Baralho Cigano. Baralho Cigano. É. Vamos ver o que o Baralho Cigano. Baralho Cigano. É bom, hein, Neuza? É. Então, Francisca. Nossa, está bem... Está bem enroladinho o seu lado amor, hein? Bem enrolado. Bem negativo, né? Você tomar uns banhos aí, né? Para abrir esse lado sentimental. Mas tem possibilidade de ser alguém, sim, novo na sua vida. Agora, você falando em banho, esse é o banho do amor, né, Neuza? É esse aqui, né? Isso, esse é o banho do amor. Qual que é a consequência de você tomar um banho desse aí? Você saiu na rua, todo mundo vai querer te catar, né? Esse é o banho do amor. Quem quiser adquirir o banho do amor, é só entrar em contato. Ou comigo, ou com o Volpe. Não, deixa o teu telefone. Qual que é o teu telefone? O meu telefone é 11-9-8-3-29-3106. Esse é o meu WhatsApp. E tem o meu fixo também, que é 11-28-3-4-7-4-3-9. Depois, no outro bloco, a gente vai colocar no GCzinho aqui, aí aparece. Ah, ok. Mas repete mais uma vez. O WhatsApp... É 9-8-3-29-3106. O fixo? 11-28-3-4-7-4-3-9. Tá. E a pessoa, inclusive, pode fazer também uma consulta. Sim, eu tô jogando via WhatsApp, tá? Online. Tá? É só marcar o horário. Por telefone dá também, Nilza? A pessoa... Falar por telefone... Ah, tô quebrado, tô ruim, tá? Só fala... Olha, gente, só não vai perguntar pra ela quando sai 1.600 reais. Não, tá fácil, tá filha. Então, é... Sim, eu faço via WhatsApp, vídeo, chamada vídeo, tá? Mas tem que marcar o horário, né? É, sim. Porque tá tendo bastante, né, Nilza? Porque como as pessoas não dá pra fazer presencial no momento, né? Muita gente tá recorrendo às redes sociais, né? Ah, sim. Telefone, tá? Telefone é verdade. Inclusive, a gente tá aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vocês aqui. A gente tá pelo Facebook aí de vocês, hein? Ó, legal. É... Se vocês quiserem fazer pergunta aí, 970-17-63-3011, tá? Se você é fora de São Paulo, 11-970-17-63-30, tá? Faça a pergunta aqui, que aqui, ó. Eu tô com o telefone aqui e a Nilza vai responder. Mas faz uma pergunta bem objetiva, tá? Data do nascimento e uma pergunta bem objetiva. Pra que dê a nossa convidada a responder, certo? Ô, Nilza, deixa eu te perguntar. É... As pessoas falam muito em incenso. Os tipos de incensos são os mais variados possíveis. Qual, de repente, você recomendaria pras pessoas, ou vai da intuição da pessoa, de pegar aquele incenso? Ops, você conhece aquele incenso maravilhoso, que é o incenso de mirra, né? Ele é um incenso maravilhoso pra tirar todas as energias negativas do ambiente. E mirra tem um cheiro assim... Maravilhoso. Tem a essência de mirra também, não tem? Também tem essência. Que é bom esburrifar, né? Misturar com... Não, ela já vem... Ela já vem... Tá? Mas é bom poder... Pra burrifar, poder... Vou ficar dor e burrifar, assim... Em todos os quatro cantos... Do ambiente, do quarto, da sala... Até mesmo do banheiro, viu? É muito... Da cozinha também, pode ser? Da cozinha em tudo, é muito bom. Tá? Mas o incenso de mirra é maravilhoso. Isso é o que você recomenda mais, assim, pras pessoas? É o que eu recomendo mais. Inclusive, você já usou... Já, sim, sim, sim. É muito bom. E é bom que tira essa energia negativa que está no ambiente e traz energia positiva, né? Porque é o que nós estamos precisando. Confinados, presos dentro de casa. Precisamos de energia boa. E outra coisa também, o branco, né? É muito bom pra quem... Não sei. Mas tem pessoas que... Ah, mas... Ah, isso... É bom tomar sempre uns banhos, tá? Uns banhos de aliquim, que acalma, tá? Pega dois litros de água, ferve, põe uns galhos de aliquim, abafe, toma um banho, tá? Pode jogar na cabeça o banho de aliquim. Manjericão. Nessa época que está... Que nós estamos presos, né? Todo mundo preso. É muito bom. O banho também de erva doce, tá? Mas seria bom que fosse o verde, né? Mas você não tem, pode ser fazer um chá e tomar um banho de erva doce, tá? Pra tranquilizar, né? Que temos que ter tranquilidade. Outra coisa, eu vou dar uma dica, tá? Como nós estamos usando muito álcool, álcool, álcool... É, bastante, né? Álcool no banheiro, álcool no quarto, álcool na cozinha. É, eu vou explicar. Pega uma... Um recipiente de vidro transparente, coloque, enche ele de algodão, tá? Algodão, dentro do recipiente. Álcool, pode ser álcool 70, 46, enche de álcool, tá? E deixe no ambiente, tá? Pode deixar um no quarto, pode deixar um na sala, sabe? Pode deixar na cozinha, cuidado, mas não pôr fogo na casa. Mas é muito bom, tá? Você vai ver como vai ficar esse algodão. É mesmo? Você entendeu? Vai purificar o ambiente também. É mesmo? Então, repete com mais calma pra eles aí. Como é que é, Neuza? Eu prefiro transparente, tá? Branco. Se você compra em qualquer loja por aí, você deve ter em casa, né? Coloque bastante algodão, enche de algodão, coloque em... Deixe cobrir o algodão com o álcool e deixe ele morrer. Álcool, álcool normal? Álcool normal. Pode ser o álcool. Porque não está achando o álcool, né? O álcool 70, o álcool 46, também sendo álcool, tá? Vai ser muito bom, tá? Pra quem tem rinite, tá? Pra quem tem bronquite, tá? Mas deixa no alto assim. Deixa dentro do ambiente. Em cima da cabeça, né? É. Preferência. Precisa ser em cima da cabeça. Um pouco alto, né? Um pouquinho alto, né? Mas é bom. Vai purificar. É mesmo? Eu não sabia dessa, não. E deixa há quanto tempo lá? É bom de sete em sete dias trocar, tá? Muito bom. Que bacana. Olha, isso aí eu não sabia, hein? Mais uma da Neuza aqui, hein? Uma dica da Neuza. Então, isso é uma dica da minha cigana. Ela está aí, é? Dora, se você estiver assistindo o programa, né, Dora? A nossa cigana esmeralda, né? Ela que me deu essa intuição, tá? Ó, eu tenho um recado aqui, ó. Boa noite. Dona Neuza, tá linda. Sabe que mora em meu coração. Ela não deixou o nome aqui. Eu não sei quem que é, não deixou o nome aqui, viu? Ai, meu amor, obrigado. Eu sei que... Eu amo todas vocês. Minhas clientes, minhas amigas, minhas filhas. Sabe, eu amo vocês. Obrigada, tá? Todas moram no meu coração. Tô linda, obrigada. Você sempre tá linda quando vem nos programas, né, Neuza? Eu gosto, né? Principalmente quando ela recebe a Maria Padilha. Ai, a minha tia, meu amor. Fala um pouquinho dessa entidade, a Maria Padilha, Neuza. Muita gente tá... Não conhece, ouviu falar, mas acha que é uma coisa, acha que é outra, e às vezes não é nada disso. Desmistifica isso, Neuza. Sim, a Maria Padilha é uma corrente, tá, de Pombogilha, tá? Eu trabalho com a Maria Padilha, rainha das rainhas, tá? Então eu tenho muito, 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 muito que agradecer a essa Pombogilha, uma Pombogilha maravilhosa. Não só, quanto todas, Pombogilha é falange de Padilha, tá? E Padilha é meu tudo na minha vida. Padilha é minha diva. Padilha ajuda minhas amigas, minhas clientes, minhas filhas, meus filhos, enfim. Hoje, ela é a dona Maria Padilha, a deusa do amor, linda. Maravilhosa. Tenho mais que agradecer a essa Pombogilha, que ela está comigo, eu tinha 16 anos de idade, o qual a primeira vez que ela incorporou nesse corpo, né? Maria Padilha é uma Pombogilha tanto para o caso de amor, até mesmo para a doença, Padilha sabe, viu? É mesmo. É, a Padilha me dá intuições em todos os sentidos que eu preciso, tá? Não desmerecendo também ao Senhor, meu Exu, que é seu Certo Catatuna, que eu amo também, meu Mestre Lido, tá? Enfim, também meu Santo, né? Meu Santo, meu Pai Xangô, minha Mãe Açã, tá? E graças, primeiramente, ao Pai que Ele adorei a eles, eu estou aqui. Linda, bela e maravilhosa. Não vou morrer de Covid, não. Não, não vai, não. Pé de pato, mangalô, três vezes, hein? Para com isso. Não é verdade. Ah, e os velhos vão morrer. Nossa, eu estou ótima, eu estou muito bem. Graças a Deus. Vamos se cuidar, né? Sim, claro, sempre se cuidando. Sempre se cuidando. Só vai embora, velho não, tá indo embora os mocinhos também, as mocinhas, tá indo embora tudo. Até a criança, né? É, então. Mas as correntes de Pombogíria e Maria Padilha são lindas. É, inclusive, a gente teve presente num evento há um tempo atrás e ela apareceu lá, né, Neuza? Sim, né? E ela vem tão discreta. É. Quem sabe ela não aparece aqui, né, Neuza? Não, não. Ao vivo, hein? Olha. Você já imaginou? Seria um... Nossa, seria ótimo, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? Um dia ela aparece ao vivo. Eu vou ter a honra de estar com ela aqui no programa, né? A gente nunca sabe, né, Neuza? Ela tem ajudado muita gente, Neuza? Sim. Sim, como tem, tá? Não é porque... Mas o que ela pega pra fazer, não é só o começo, ela termina. Começo e o fim. Trabalha, hein? É, né? Quem sou eu pra dizer, né? Cada uma. Mas eu sou merecedora de ter ela como minha pomogina, tá? Isso eu agradeço todos os dias aos guardiões, às guardiãs, por ter Maria Padreira na minha vida, minha diva, que eu amo. E ela ajuda tanto a mim quanto a todos, tá? E o que ela pega pra fazer, ela termina. Agora, eu vou dar uma cutucada aí agora. Já vem você, né, Volta? Não, porque é assim, Neuza. Muitas pessoas falam, não, pombagira, exu, eu não sei o que lá, é tudo demônio. É tudo demônio. E não é bem assim, né, Neuza? Explica pra eles aí. Por que isso? Por que que as pessoas acham que exu, pombagira, é tudo demônio, só é pra fazer o mal, só vem pra quebrar a perna das pessoas? E não é nada disso, né, Neuza? Quem faz o mal são as próprias pessoas. Sim, com certeza. Explica pra eles aí, Neuza. Pombagira, exu, eles são guardiões do orixá, tá? São guardiões do orixá. Entendeu? Eles são, assim, eles não são demônio, não. Demônio, demônio tá aqui na terra, esse vírus aí. Isso é um demônio que tá aí na terra. É verdade. É o invisível que você não sabe onde está, não é? Mas, exu, eles trabalham para o merecimento de cada pessoa que o procura, tá? Pra pedir ajuda, Volpi, tá? A pessoa tem que merecer também, né? Tem que merecer. Agora, se acontece, você sai, você faz uma consulta com uma pombagira, com exu, sai ali na, vai embora e acontece alguma coisa, foi porque ele era o demônio? Não. Vai tudo pelo merecimento, merecimento, tá? Pombagira, exu, não são demônio. Eles são guardiões. Eles nos guardam. E por que que tem essa coisa aí, que falarem que é demônio? Por quê, Neuza? Da onde que veio isso? Então, eu não tenho nada contra qualquer religião. Geralmente, quem fala que é demônio, é os evangélicos. Esse pessoal fala aí, é o demônio, Maria Padilhos, é o demônio, Zé Pirita, é o demônio, trancar a rua. Eles chamam de demônio. Sim. Você entendeu? Mas eles são espíritos, tá? Que dá pra nós o que nós merecemos, entendeu? Eles vão nos ajudar, tá? Eles vão nos ajudar. Imagina que eles vão fazer o mal pra quem não merece. Se você merece, você vai pagar, né? Infelizmente. Isso não precisa ser chupo, Pombagira. O próprio orixá, o próprio santo te cobra. Sim. O próprio pai criador te cobra, né? É, se você próprio tá fazendo mal para um outro, seu semelhante, então você se prepara, porque a cobrança vem lá pra frente, né, Neuza? Diz assim, quem deve paga e quem merece, recebe. É, eu tenho que dizer, assim, do meu mestre, que ele diz sempre, de tempo ao tempo, só o tempo lhe dirá quanto tempo terá e será, tá? Isso é verdade, realmente. Então a gente tem que dar um tempo. Sim. Você vai pedir uma ajuda espiritual, você vai jogar um tarô, você vai jogar um baralho, ah, mas eu quero isso, eu quero... Quantas clientes, clientes, recusa, quantas clientes que me procuram, por exemplo, eu jogo o tarô, o baralho hoje, ah, eu já quero que resolve a... já. Daqui 40, a gente tá me ligando, ah, mas eu preciso. Que é na hora, né, Neuza? Não é assim. O tempo deles é diferente do tempo nosso, né? Porque demora um pouquinho, né? É diferente. É o que eu digo, é pelo merecimento de cada um. E também tem casos e casos. Sim, sim, sim. Tem casos e casos, né? Com certeza. Geralmente, quando é parente, né? Quando é parente, ah, minha irmã, ah, eu preciso disso, eu quero que resolva já. Ah, como era bom, né? Ficou assim, puf. É, o mágico, né? Mágico. Então, é pelo nosso merecimento. Se você merece, você recebe. Claro, claro, claro. Né? Rápido. Se não merece, vamos trabalharmos pra tirarmos as pedras que estão atrapalhando pra poder você ter o merecimento. É assim desse jeito que trabalha o sul, que trabalha a pombogira, tá? Dessa forma, eles vão também ver, eles vão investigar o caso. Analisar. Isso, investigar ou analisar. Analisar. Então, você vai ficar em análise. Análise. E nem está o... É, você fica em análise. Exatamente. Neuza, a gente vai... A nossa diretora aqui deu risada. A gente vai pra um comercial aí, que a gente precisa faturar também, né? Sabe como é que é, né? A TV precisa faturar aí, todo mundo precisa faturar. E a gente volta conversando com a Neuza Taróloga, hoje presente aqui no programa Casa do Mr. Volpe, edição especial. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Olá, sou o Robson Gonçalves, apresentador do programa Você Merece Se Livre, que vai ao ar ao vivo, todas as sextas-feiras, às 22 horas, e reprise, aos sábados, às 20 horas. Um programa muito rico em informações, estudos sobre PNL, coaching, desenvolvimento humano, e física quântica. Você não pode perder. Esses são os problemas de visão mais comuns na população. O que diferencia os três é a forma que o paciente enxerga os objetos. Quem sofre de miopia tem dificuldade para enxergar objetos distantes. Para quem tem hipermetropia, enxergar objetos próximos é mais difícil. Já no astigmatismo, tanto objetos próximos como os distantes sofrem distorção e ficam borrados. Alguns sintomas, como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, cansaço ocular e ardência das pálpebras, podem se tornar frequentes para quem sofre desses distúrbios. Fatores genéticos, exposição excessiva à luz artificial de celulares e computadores e outras condições ambientais, onde os indivíduos passam pouco tempo ao ar livre, podem causar esses distúrbios. Os tratamentos para miopia, hipermetropia e astigmatismo são basicamente os mesmos. Qualquer sintoma desses distúrbios procura um oftalmologista, e não se automedique. É isso aí, voltamos com o programa A Casa do Mr. Volpe, edição especial, aqui na www.tvcliquebrasil.com e pelo canal 12 da Via TV Net, onde você pode curtir a gente aí, né, assistir. Ah, e uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar, o programa A Casa do Mr. Volpe, tanto edição especial como o programa normal, ele vai ao ar todo sábado a partir das 18 horas, com reapresentação, segunda-feira, às 23 horas. Eu estava esquecendo já. Ainda bem que a produção me lembrou disso aí, viu? E também você pode, de repente, ver, ele repete aí em horários também alternativos, no qual eu não sei. De repente, eu já peguei passando domingo de manhã, já, bem de manhãzinha ali, eu acordei lá, aí falava, vou lá, no canal 12 da Via TV Net, pum, aí estava lá passando Casa do Mr. Volpe, muito legal isso aí, né? Então, vamos continuar o papo, aqui com a Neuza Taróloga. Neuza, me fizeram uma pergunta aqui, eu queria fazer agora, que a gente voltou do nosso break, nosso comercial, me perguntaram assim, pergunta para a Neuza, a pessoa não quis se identificar, mas, beleza, pergunta para a Neuza, quando a gente morre, para onde a gente vai? A vida continua? Nossa, boa tarde, não, já é boa noite. Fala mais perto do microfone aí, Neuza. Interessante, existe a vida após a morte? Sim, existe sim, existe planos, tá, planos, tá, então nós, nós, estamos aqui, esse espírito, está dentro dessa matéria, um dia, parte, então desliga da matéria, porque essa matéria do pó, ela vem do pó, ela vai voltar. O pó. O pó, né, o pó, a terra, a gaveta, sei lá, é pó, mas existe sim, uma vida após a morte, tá, existe sim, planos e planos e planos, isso, é só o pai criador que sabe, tem vários planos, vários planos, tá, tem espírito que reencarna, né, tem espírito que reencarna, tá, que reencarna novamente, então, ah, pra espírito, não tem data, não tem hora, não tem ano, não tem mês, se, por exemplo, você pode desencarnar hoje, ah, dessa matéria, e subir para o plano, o qual você, né, está determinado pra você ficar, né, o seu espírito, o seu espírito, né, e aí você, ah, um ano, você já pode retornar, e reencarnar, geralmente, geralmente, ou é, na mesma família, ou, em alguém próximo, tá, geralmente, então, existe sim, carmas de vida, existe carmas de vida, carmas, carmas, muitos carmas, tá, então, aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas por que, que, que eu, que eu, sofro tanto, por que, que, olha, é, Deus tirou, né, meu pai, minha mãe, desencarnou cedo, desencarnou rápido, entendeu, e isso a gente fica indagando, perguntando, por que, todos nós, todos nós, que somos seres, viventes, criaturas, que o criador criou, né, temos o tempo, nascemos, e um dia, vamos partir, vamos descansar, né, e, é um trabalhar, do pai criador, tá, isso é um trabalhar, então, nós encarnamos, ou não, depende, depende muito, depende, porque tem gente, que leva, até milênios, para encarnar, né, não tem data, o espírito, não tem sexo, não tem data, não existe, não existe isso. Agora, Neuza, muita gente, é, pergunta também, ah, quando eu morrer, eu vou para o umbral, ou eu passo pelo umbral? Então, ai, mas é umas coisas assim, umas perguntas, né, então, umbral, umbral, né, a pessoa que vai para o umbral, foi uma pessoa que fez muita maldade, né, e quem vai para o umbral, fica no umbral, não sai de lá mais não, eu creio isso, aí, aí é que diz, ele vira com uma gira, é, 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 é o demônio, mas se você fez tanta maldade, tanta maldade, e foi escolhido para o umbral, desceu, né, ficou lá, né, tudo falou alto, ficou lá, né, no umbral, e, entendeu, então, o umbral, o pessoal, o inferno, não existe inferno, o inferno é umbral, é, não para aqueles que fizeram ruim, praticamente isso aí, é, já respondeu, praticamente, porque a pessoa, eu acho assim, Neuza, a pessoa, que praticou, que foi aqui, ladrão, assassino, corrupto, e, outras coisas, mas prejudicou, pisou em cima de muita gente, ele vai sofrer lá no umbral, sim, ele vai lá sofrer, agora, outros, que, ajudaram muita gente, que, não fizeram mal, assim, eles até podem passar pelo umbral, mas depois passam pelo umbral, e vão embora, eles passam, passa de passagem, e vão lá para um lugar melhor, sim, se acreditar nisso, eu acredito nisso, eu acredito, porque todo mundo, sempre fez um mal, eu fiz um mal, de repente, para alguém, eu não sei, você, de repente, fez um mal para alguém, quem está aqui, de repente, fez um, mas não foi aquele mal, que você, está ali, prejudicando, matando, violentando, roubando de milhões, tirando milhões, da boca de milhões, gente, de milhões, que morrer, que faz tudo isso, que você está falando, vai direto para o umbral, pois é, eu, eu, eu ouvi, eu ouvi, assim, de uma pessoa, há um tempo atrás, eu até perguntei, aonde foi, o espírito de Hitler, ela, a pessoa me respondeu, ele não foi, nem para o umbral, e nem para um lugar bom, isolaram ele, em uma, um planeta, prisão, porque, a dívida dele, é tão grande, são milhões de espíritos, que querem pegar ele lá, e ele está isolado, num lugar, que triste, é, quantos milhões, que ele não, não matou, milhões, é milhões, Neuza, milhões, agora, esses milhões, aí, vê o cara lá, pô, vão pegar ele, milhões, vai te pegar, se três, quatro, para te pegar, você já sai correndo, imagina milhões, Pois é, é que nem, esse maníaco, do parque, que assassinou, tantas moças, aí, tantas moças, coitada, daquelas moças, né, aí, é um maníaco, é, ele é, doente, assim, foi, a justiça, que pode falhar, mas lá em cima, não falha não, doente, psiquiatria, ele é psicopata, será que ele não vai pagar, por essas vinte, trinta mortes, inocentes, que ele, que ele tirou a vida, não é, aí depois, coitado, ele virou, evangélico, aí virou santo, né, aí, mas olha, então ele é evangélico, casou com uma evangélica, né, pelo que eu sei, não está mais casado, com a evangélica, e logo, logo, ele sai de lá da prisão, para cometer as mesmas coisas, esse, esse não merece o perdão, é o caso da Suzana Ristoff, ela teve, autorizado, de sair, para comemorar o dia dos pais, gente, que absurdo é esse, Neuza? Ah, sim, isso não tem nem lógica, né, é que nem também o Nardone, que matou a própria filha, pois é, e aí? Se ela estivesse aqui, estaria hoje com 15 anos, né, que acabou com uma família, uma criança, um pai, que deu a vida, o pai que deu a vida, que tira a vida, então, ele vai para onde? Tem que ir para um brau, não sair mais de lá. Pois é, pois é. Eu penso assim, pois é. Quem comete, coisas assim, nossa, tem que ir para um brau e ficar lá. A justiça aqui pode ser falha, mas lá em cima não falha não. Esse pessoal aí não passa nem. Não falha não. Pedir misericórdia ao Criador. Não falha não. não é direto lá. Aí você sabe o que é que tem lá embaixo? Não, eu também não sei. Mas eu acho que os espíritos sofredores, sabe, os espíritos obsessores, que ficam esperando as pessoas lá. E já puxam para baixo, já jogam lá no charco de fogo e deixam queimando lá. É, pois é. Eu creio que é isso. É, não sei também, a gente não sabe. Agora, você falar que um maníaco do pai, que Volpe, que cometeu tudo aquelas coisas, vai passar pelo mar, vai subir? esse não. esse não. Não, esse não. Esse, sinceramente, não. Eu que não quero. Nem eu. Não faço mal para ninguém. A gente pode ter uma passagem ali só para ter uns cutucão, Não, eu não quero, eu não vou ter. Isso eu vou fazer por merecimento de não passar por esse lugar. Então, Neuza, está esclarecido isso aí que o pessoal pergunta, né? Ah, sim, umbral, umbral. O inferno, gente, é aqui mesmo. É, o inferno aqui. O inferno que nós estamos vivendo. O inferno é um matando o outro, essas coisas, é, um monte de, sabe, de droga, um monte de coisa, né? É, porque, a bebida. Porque é assim, Neuza, você, você está num ambiente de bandidos, de traficantes, que espírito que está lá rodeando? A menina só, chama-se, eu, eu idealizo assim, obsessor. Exatamente. Espírito sem luz, aí, carna mesmo, aí, pronto. Né? Fica lá e... Fica cutucando na cabeça do carna, não, faz isso, mata ele, mata aquilo, aquele está te traindo, e está por isso que tem toda essa coisa, né, Neuza? Tem que tudo isso, né? Então, nós, 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 que sabemos um pouco desse lado espiritual, temos que nos livrarmos dessas coisas, para não perecermos quando desencarnamos desse plano. Exatamente. É? Mas a gente tem que se vigiar também. Muito. Tem que se... A gente é ser humano, a gente erra, ninguém é perfeito, a gente erra, mas a gente sabendo o que vai estar lá do... Porque o que está do outro lado lá, gente, é pior do que aqui, hein? Sim. É pior do que aqui. Então, você tem que se policiar, gente. então, só quem já foi para lá que poderia contar, né? Só quem poderia contar. Eu não fui ainda. Então. Você também não foi, né? Eu não, nem quero. Ainda vai demorar um pouquinho. Ainda vocês vão atuar. E nem vão ver a produção, quer ir lá com o... Não. Nem a convidada ali. Vamos fazer por merecedor. É, vamos ficar juntos mais, né? Vamos. Ai, que delícia, né? Vamos para o paraíso. Porque o paraíso existe. Sim, com certeza. Vários paraíso. Vários, né? Vários. É que nem o Jesus falou. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, não sei se já aconteceu isso com você. De você ter um sonho, você sonhar, e depois, com um certo lugar. Por exemplo, uma vez eu era muito menina, eu tinha 12 anos de idade, eu sonhei numa estrada, sabe, no interior. Nunca. Mocinha, menina. E você sabe que depois, que eu casei, que eu já tinha o meu segundo filho, eu fui viajar, eu fui viajar, para um certo lugar, que eu passei nessa estrada, o qual eu sonhei, quando eu tinha 12 anos. Era o mesmo lugar. E eu me lembrei, eu tinha 12 anos de idade. Porque, assim, a espiritualidade, a espiritualidade, nós já nascemos. isso é uma coisa, assim, uma dádiva maravilhosa, que Deus, primeiramente, o Pai Criador, nos dá. O dom da vidência, o dom da sensibilidade, o dom da caridade, que nós que somos espiritualizados, nós que temos o dom de ajudarmos o nosso próximo, nós somos muito cobrados, também, sabe, porque, eu digo assim, a cobrança, você ajuda a encaminhar alguém para o bem, que a pessoa está sofrendo, nesse plano, e depois, você fica sabendo, tá, ou passa, ou despercebido ou não, da pessoa, que mostra para você, assim, puxa vida, né, ela fez tanto por mim, eu não soube agradecer o que ela fez por mim, né, então é isso, às vezes a gente se chateia bastante, mas isso passa, né, isso passa. A Diane Pinheiro, ela reformulou a pergunta, mas ainda está meio confusa aqui, que eu também não estou entendendo, porque, ela quer saber do lado profissional dela, aí ela está, ela está perguntando, agora sim, agora sim, Diane, ela entregou atestado para o Wesley, o Wesley é uma pessoa que trabalha com ela, aí ela está perguntando, se ela fez mal ou não, de entregar esse atestado para ele. Por que o Wesley é do Departamento Pessoal? Não, trabalha com ela lá. Trabalha com você? Você quer saber se você fez mal ou não? É, só um minutinho. Vamos ver aí, o tarô aí, o que que vai responder, vamos ver para a Diane Pinheiro aí, Diane Pinheiro, que é sempre a nossa ouvinte aqui, peraí que eu seguro aqui, né, para você responder com mais facilidade, olha ali, olha ali, 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 é que você fica olhando do lado, então não, mas eu tenho que olhar para os baratos, não, sim, então, tá, então, Diane, vamos ver, você entregou o atestado para o Wesley, se ela fez bem entregar isso para ele, tá, vamos ver, é o Wesley safadão, é, o atestado, o atestado é para vir dinheiro, tá, deu dinheiro, para você não perder os dias, agora, se você fez bem, não sei quem que é o Wesley, mas o Wesley, ó, apareceu que você gosta dessa pessoa, deve ser seu amigo de trabalho, né, você quer saber se o Wesley entregou esse atestado? Se ela fez bem entregar isso para ele, fez, está aqui, aqui, fez bem, ele deve repassar esse atestado para alguém, para você receber o dinheiro, para não perder os dias, né, pode ser isso, porque está aqui a chave, tá, está vendo aí, Diane, é isso aí, que a Neuza fala, é batata, hein, pode, pode acreditar, só que a pergunta que ela está bem confusa, está bem confusa, o Wesley, eu não sei, o Wesley deve ser um amigo, que ela pediu para ele entregar, e trabalha com ela lá, e trabalha com você, né, né, é Diana, né, então é isso, fez bem sim, entregou, né, para que você não perca, para que você não perca os dias trabalhados, né, agora, Neuza, vamos falar desses bancos, banho aqui, a gente já falou, aqui, do banho do amor, ó, esse banho é porreta, né, fala dele, fala desse banho, que prepara a minha pungulgira, Maria Padilha, aí é um banho do amor, tá, é um banho do amor, tem várias essências, tem rosas, tá, e esse banho não pode jogar na cabeça, tá, do pescoço para baixo, né, geralmente, você pega o banho, pode pegar a água de chuveiro, mas ele misturar, está aqui, passa aqui, na nuca, e joga do pescoço para baixo, depois o banho de limpeza, e se segura, vai sair na rua, vai catar todo mundo, hein, tá, porque a Maria Padilha é fogo, hein, esse é o banho do amor, esse aí, vai, Neuza, o seguinte, esse é o banho de limpeza, esse é o banho de limpeza, esse é o banho de jurema branca, é um banho muito bom, tá, esse pode jogar na cabeça, é um banho de erva de jurema, tá, jurema é uma planta, digo, perdão, é uma árvore maravilhosa, que é uma árvore que é cultuada pelos mestres, tá, como mestre rei Salomão, rei Manunguinho, que é caboclo, rei Manunguinho é o caboclo da mata, então, é muito bom para limpar as energias negativas, renovar aquelas energias suas, né, Neuza, e esse banho aí, ele tem um dia específico para você tomar ou não? Então, esse banho você pode tomar, ou numa segunda, numa quarta, numa sexta, mas quando está precisando, pode ser qualquer dia, tá, é um banho de, de preferência, você tomar ele antes de dormir? Ou não? De preferência, a hora que estiver necessitando, pode ser antes de dormir, de manhã, de tarde, na hora que precisar, a pessoa sente quando precisa, né, então, é, está necessitando, tem que tomar, agora, tem um outro banho que ela trouxe aqui, que é um banho muito bom, aí, para você, que é, tem negócios, né, sim, qual que é, Neuza? Ah, esse, é o banho de, esse, né, vou, é, o banho de prosperidade, esse é um banho maravilhoso, tá, esse banho aqui é preparado, eu rezo esse banho, aliás, né, Neuza? Sim, todos os banhos meus são rezados, tá, é, então, esse banho, é prosperidade e negócio, negócio, isso, então, para quem tem um, esse banho aqui também é bom a pessoa tomar e passar no estabelecimento de negócio, e quem não tem negócio, por exemplo, a pessoa que vai tomar um banho não tem nenhum negócio, pode tomar também? Pode tomar, negócio, prosperidade, caminho, né, pode, pode ser, pode tomar. E esse tem dia específico também? Não, não, tá, tá, não tem específico. Agora tem mais esse, esse daí é o banho de, deixa eu ver aqui, sucesso! Dinheiro! E dinheiro! Oh! Esse sim! Esse banho de sucesso e dinheiro, esse daqui é um banho também que a minha Pobogira prepara, eles são com essência, tá, são todos conhecidos. Agora, cada potinho, esse dá um banho ou dá para dividir ele em dois? Não, não é uma vez só. É uma vez só, né? É. Olha o tamanho. É, mas não sei, né, às vezes. Tô perguntando, porque às vezes a pessoa adquire e não sabe, né? Não, é uma vez só. Esse daqui é mais uma amostra, né? Mas quem quiser adquirir e quiser, quiser esses banhos, pode me procurar. Tá, o telefone tá aparecendo agora aí na sua telinha, o telefone da Neuza, tem o WhatsApp, tem o telefone fixo, você pode ligar para ela, falar, Neuza, eu tô precisando de um banho de amor, que eu preciso catar um monte de homem, Preciso catar um monte de mulher, eu não sei, cada um tem uma necessidade, né? Neuza, tô precisando aqui para o meu estabelecimento agora, principalmente agora, nesses tempos, depois que as pessoas voltarem, começarem a voltar normal, que isso vai ser gradativo, é interessante esse banho da prosperidade, esse banho do sucesso, para você pôr no seu estabelecimento, né, Neuza? Por quê? Ele vai começar praticamente do zero. Tá muito tempo. Do zero, né, Neuza? Do zero. Então, isso, já começa a abrir um pouquinho os caminhos, né, Neuza? Abrir um pouquinho? Abrir bastante. Muito, né? Você tem algum caso que você possa contar, sem citar nomes, alguma coisa assim, sobre alguém que já usou o banho do sucesso, prosperidade? Ah, já. Tenho sempre. Eu não vou citar. Não, não, sem citar nomes assim, é, é, não, não, sem citar. Mas conta o caso, como é que foi? Uma loja, tá? É, uma loja em São Bernardo, tá? E eu gostei do sotaque dela. São Bernardo? É, eu falo, eu puxo R. E eu, olha, eu não sei por que que eu puxo R, não sou de Curitiba, a gente dizia, se eu estivesse assistindo o programa. São Bernardo, eu não sei. É. Então, a gente fez sempre, a minha filha pedagoga, ela sempre me corrispou, e você está errando o seu português. São Bernardo. É que todo mundo fala assim, São Bernardo, eu também não sei, mas eu falo São Bernardo. E aí? Então, eu falo São Bernardo. É, então. Então, e ele estava com um problema muito sério na loja dele, tanto é que eu, eu dei os banhos pra ele, de prosperidade, de sucesso e de dinheiro, e graças a Deus, e ele passou também dentro do estabelecimento, né, e ele pediu pra uma funcionária passar como eu expliquei, e graças a Deus ele prosperou, tá? Que bom. Graças a Deus. Não vou citar o nome. Não, 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 sem citar nomes, né? Agora, esse banho aí, por exemplo, hoje ele vai tomar de sucesso e dinheiro. Sim. Ele pode tomar no dia seguinte outro banho, ou pode dar um tempinho, assim? pode tomar em seguida. Pode tomar em seguida? O brasileiro é desesperado. Quer já logo, não. tá caindo dinheiro aqui do teto aqui, ô produção, vai cair dinheiro aqui do teto, hein? pode tomar em seguida, tomar um dia e o outro no outro. Pode, né? Pode. Então, seria o ideal tomar um de limpeza, um de sucesso e prosperidade e um de dinheiro. Em seguida. Nessa, nessa, ah, tá. Nessa sequência. Legal. Agora, fora esses banhos, Neuza, você faz outros tipos de banho também? Sim, faço. Quais? Então, eu faço, eu não sei se todo mundo vai entender, mas eu, dependendo do que a pessoa está necessitando, eu faço, vocês falam do banho, mas eu tiro o ebó, tá? uma limpeza de grãos, com bastante grãos, com bastante apadez, para poder tirar as coisas ruins, né? Eu tirei o ebó, tá? Eu faço banho também do orixá da pessoa, tá? E de descarrego, tá? Enfim, várias outras coisas, né? Agora, esses banho, falando mais uma vez, sempre do pescoço para baixo, esses aí, né? O único que pode tomar é o de erva da jurema, pode tomar na cabeça. O da jurema? É, porque ele cobre todos os dezesseis odus. O que é os odus? Isso, explica. Os odus, é os odus, são, eu trabalho com os odus do dia, o mês, e o ano que a pessoa nasceu, e a hora. Os odus que está regendo no dia do seu nascimento. Entendeu? São dezesseis odus, é os odus do orixá. Tá? Tem o odu de Nhaçã, tem o odu de Oxum, tem o odu de Oxaliana, é mãe queite, linda, beijo, não sei o que você está assistindo, o odu de Oain, então, assim, depende muito dos odus. Agora, esses banhos que você faz, é, numa consulta, que a pessoa vai lá, fazer, hoje, está fazendo via vídeo, mas, quando você fazia a consulta pessoalmente, é, você sentia, que falaram, você precisa de um banho, XYZ, é isso, né, Neuza? Sim, aí a gente, pela consulta, tanto dos tarôs, como dos baralhos dos tarôs, ou do jogo de búzios, aí eu vejo qual é a necessidade. Aliás, o jogo de búzios, ela só faz, no atendimento, não se traz jogo de búzios em televisão, gente. Os búzios são sagrados, né, os Yalolichás, os Yalolichás, os Babalolichás, que estão me assistindo, sabe, eu não tiro, os meus infais, meus jogos de búzios, só dentro da minha, no meu ilê, lá que eu atento. Lá no teu espaço, né, Neuza? Sim, no meu espaço. Aliás, a Neuza, breve, breve, vai ter um espaço novo, hein, Neuza? Breve, 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 eu estarei falando, o endereço do meu espaço novo. Novo, espaço novo, aí, em breve. Deixa só passar toda essa pandemia, depois de setembro, né, provavelmente. Talvez antes, né? Talvez, né? Porque como eu trabalho online, eu atendo chamada, a vídeo online, então, eu posso jogar, fazer banhos, né? E como agora tudo é delivery, entrega... Seu banho delivery agora também? Não vai ser banho delivery. Não vai ser tudo assim? É, tudo delivery, Quando vai entrega, vai entrega. É tudo delivery, é, com certeza. Porque hoje em dia, a TV, os vídeos, tá tudo, é como se estivesse falando aqui. É, mas é verdade. É chamada vídeo, a gente fala com a pessoa. É, nós estamos falando ao vivo, aí, para milhares e milhões de pessoas, aí, pela TV Clique Brasil, pelo canal 12 da Via TV Net, então, a gente tá indo, Brasil afora aí, Neuza. Brasil afora. E, deixa eu te perguntar, você, quando faz um atendimento, para a pessoa, a quantidade de tempo, ou vai da pessoa, vai do problema da pessoa? Então, vai vir muito do problema da pessoa, mas, os meus baralhos, que na mesa, eu jogo, tanto baralho cigano, tá, quanto tarô, tá, esses são os meus tarôs, e agora, eu também, eu vou jogar runa cigana. Runa, você tinha me falado. Tá, então, é uma, é um novo, tá, eu vou começar a jogar runas, tá, já tá tudo preparado, porque tudo isso aqui, a gente prepara, para poder, ter energia, para poder, né, passar para o meu, meu consulente, né, então, é assim, é, varia muito, geralmente, eu demoro uma hora, tá, agora, assim, muitas e muitas perguntas, aí vai expandir a uma hora e meia, tá, isso depende muito, também. Comercial, produção? Então, a gente vai para um breve comercial, o pessoal já fez assim, ó, ó, vamos faturar, vamos faturar, Neuza, ó, olha o banho do sucesso aqui, sucesso e dinheiro aí, vamos faturar, a gente volta já já, acho que com o último bloco, né, é o último bloco do programa aí, a casa do Mr. Volpe, edição especial, hoje com Neuza, taróloga, para você. TV Clique Brasil, informação, música, variedades, entretenimento, Olá, sou Robson Gonçalves, apresentador do programa, Você Merece Se Livre, que vai ao ar ao vivo, todas as sextas-feiras, às 22 horas, e reprise, aos sábados, às 20 horas, um programa muito rico em informações, estudos sobre PNL, coaching, desenvolvimento humano, e física quântica, você não pode perder. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriela, eu tenho 21 anos, eu sou fotógrafa, e trabalho na área administrativa, numa empresa. Durante o período da quarentena, eu entrei em home office, e no horário livre, quando eu não estou trabalhando, eu busquei fazer alguns cursos, busquei fazer exercício físico em casa, então a gente sempre está tentando buscar algo para preencher o nosso tempo livre em casa, então é sempre legal a gente conviver mais com os nossos familiares, e sempre se cuidar, lembrar, né, que se for necessário a gente sair de casa, lavar bem as mãos, e se cuidar, galera, usar máscara quando possível, então a gente, acredito que se a gente confiar no nosso potencial, e se cuidar, ficar em casa sempre quando possível, vai ajudar que esse problema acabe mais rápido. Então, é isso, muito obrigada. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, e dores nas articulações, podem ser sintomas dessas doenças, que são graves, fazem sofrer, e podem até matar. E você, já combateu mosquito hoje? Proteja a sua família. É isso aí, voltando aí com o último bloco do programa, A Casa do Mr. Volpe, edição especial para você, aqui na www.tvcliquebrasil.com e pela Canal 12 da Via TV Net. Lembrando, o programa A Casa do Mr. Volpe, edição especial e o programa normal, vai ao ar todo sábado, das 18 horas em diante. E reapresentação, segunda-feira, às 23 horas. E também, a gente está aí durante alguns horários alternativos, aí pela sua TV Clique Brasil, e pelo Canal 12 da Via TV Net. Neuza, nós estamos no último bloco, vamos responder algumas perguntas aqui, que a gente deu boas esclarecidas hoje, né? Sim, sim. Falamos de vários assuntos. Vamos lá, Carlos Cavalcante Freitas, ele nasceu no dia 8 do 5 de 1955. E quer saber se vai se aposentar agora em 2020. Nossa, boa noite. Eu também quero saber se eu vou aposentar agora em 2020. 2020, né? Ô, ano difícil aí. É, pois é. Vamos ver aí se o que esse é o tarô, né, Neuza? Esse é o tarô. Vamos ver o que o tarô vai falar. Pois é. Você já está no tempo de aposentar, né? Já está no tempo de aposentar, já está. É, 8 do 8 é agosto. Sim. Então, é assim, esse ano está sendo um ano muito difícil, você sabe disso. Está tudo parado, está parado, mas tem tudo, olha, para sair sua aposentadoria, sim. É, porque praticamente vai ter que voltar alguma coisa e vai voltando aos poucos, né, Neuza? Vai ter que voltar aos poucos, mas vamos esperarmos que resolva isso, né? Sim, com certeza. Porque esse ano para nós está perdido. É, praticamente, né? Praticamente. Tanto é que nem vai ter eleição para prefeito. Provavelmente. Provavelmente não vai ter. Por quê? Neuza, veja bem, você até falou aqui que isso aí vai se estender até setembro. a eleição é outubro, não dá para ninguém fazer nada, gente. Não dá. Esquece a eleição. E eu acho até bom, porque de repente põe tudo para 2022, porque aí fica uma data só para todo tipo de eleição. Prefeito, vereador, deputado estadual, senador, deputado federal, presidente, governador. Mas aí cada um escolhe. Porque aí não fica aquela dança das cadeiras. Cara que é senador quer ser prefeito. Cara que é deputado federal quer ser prefeito. Você entendeu? Então cada um fica dentro do seu quadrado. Aí não tem... Vamos lá. A Andrelino de Brito nasceu no dia 30 do 11 de 1969. Gostaria de saber sobre o meu futuro. O futuro dele, não o meu. Sobre o futuro? É. Que vem aí para ele, para frente, não sei. Boa noite. Vamos ver aí. Ele está respondendo perguntas aqui nessa última parte aqui do programa A Casa do Mr. Volpe edição especial. Então, Andrelino, você tem uma sorte maravilhosa. Uma sorte boa. Só que você tem que saber trabalhar essa sua sorte que você tem nas suas mãos. Você tem que ter equilíbrio. Olha, você tem que ter equilíbrio. Tá? Então, tem muitas coisas boas que vai te trazer alegria. Que bom. Então, você olha, você tem uma sorte, mas tem que ter equilíbrio. Tá? Para o seu futuro, para as coisas expandirem para a sua vida. Nada que um bom banho de alecrim, de manjericão não seja bom para você. Olha a dica, hein? Olha a dica, hein? A Neuza não dá dica assim à toa, hein? Quando precisa. Não é verdade, Neuza? Ah, sim. Quando precisa. Banho de alecrim, vamos lá. Ricardo Lemos, ele nasceu no dia 17 do 8 de 1965. Ele está perguntando se há carmas que não deixaram sua vida ir para frente. Se por algum motivo ou outro a vida fica parada. É, fica parada. Vai contra a maré. Não sei. alguma coisa assim. Como é o nome dele? Ricardo Lemos. Ricardo. Essas perguntas todas que eu estou fazendo agora que estão aqui vieram via Facebook, tá, gente? Ricardo. Carmas, carmas e carmas e carmas de vidas passadas, tá? Tenho carma mais leve, tenho carma mais pesado, tenho carma mais ou menos, né? Então, você acha que você não cumpriu seus carmas? carmas de vida? Tem que culper, né? Tem que levar com dignidade o seu carma. Aí, você pode aliviar seu carma? Pode. Tem que saber trabalhar o seu carma. Sabe o que alivia muito o carma? É cuidar do lado espiritual. Tá? Cuidar do lado espiritual. porque eu tenho certeza que você está pensando assim. Ah, mas o meu carma é muito pesado. Não existe carma pesado. Existe carma para se cumprir. Existe carma que você aceita e outros que você não aceita. E é por isso que você sofre. Então, vamos ver. Ricardo, vou tirar um tarô. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. O que que foi, né, José? Você tirou a carta, o tarô das perdas. Só perde. Perdas, 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 né? Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Vamos ver essas coisas. Olha lá. Aí vem, tá com muita dificuldade, mas as coisas entram para você. Entra para você que você tem sorte. Por exemplo, você não tem sorte, vou te dar um exemplo. Meu amor, mas você tem sorte no seu trabalho, né? Então, é assim, tá? Mas eu creio que você está precisando de sorte no amor. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Para ele, então, é bom esse banho do amor, não é? Pois é, muito bom. Mas esse monstro, ele está com problema sim espiritual. É, né? O Itálio está. Procure trabalhar o seu lado espiritual para aliviar o seu karma. Se quiser, pode procurar a Neuza, o telefone dela está aparecendo agora aí no seu vídeo, tá? Tem o WhatsApp, tem o telefone fixo dela, esse telefone que está aparecendo aqui embaixo, tá? Da telinha. Então, você pode procurar ela, ela pode te orientar, ela pode fazer até uma consulta para você mais demorada. Por que, gente, eu estou falando isso? Por quê? Como aqui na televisão a gente não tem muito tempo, então, é uma coisa mais objetiva. Lá, com ela, via WhatsApp, via Skype, sei lá, via telefone, o que você preferir, né? Você pode fazer uma consulta mais demorada e mais íntima. Certas coisas, como eu sempre falo, a gente não pode falar aqui no ar, certas coisas, a gente não fala aqui no ar. Então, aí ela pode esclarecer melhor. Tá bom, gente? É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui da Sandra de São... Isso aqui, isso aqui, essa pergunta aqui, agora, eu vou falar, para, 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 dar uma de João Kleber aqui. Grande abraço, quero mandar um grande abraço para você, meu amigo João Kleber, essa semana aí que a gente bateu um papo aí pelo Instagram, ele estava online, estava em casa no Instagram, e, pô, faz tanto tempo que eu não vejo o João Kleber, a última vez que eu vi ele foi no lançamento do livro do Flávio Rico, lá, acho que uns, um ano e meio atrás, quase dois anos aí. Grande abraço. Bom, eu tenho uma pergunta meio cabeluda aqui, que a Sandra fez, eu vou fazer. Tá bom, Neuza? A cara da Neuza, a Neuza já faz daquela, o Volpe já vem com aquelas perguntas aí. Vamos lá, a Sandra de São Bernardo do Campo, que é quase tua vizinha ali, está perguntando, Neuza, gostaria de saber sobre o ex-ministro Sérgio Mouro, sobre essa repercussão política. Ele está falando a verdade? Não sou eu que estou fazendo a pergunta, está aqui, Neuza. Eu acho que deve ser a Sandra Longo. Eu não sei, só botou Sandra aqui. Tá bom. Boa noite, Sandra. Ela quer que você veja aí no tarô. No tarô, o Moura, né? O Mouro, o Mouro, o ex-ministro Sérgio, está falando a verdade sobre esse negócio, essa política. gente aqui. Nossa, ele bate para ele. Mas não sou eu que estou perguntando, Neuza, eu estou evitando de perguntar. Vamos ver. Vai, devagar, devagar. Cadê aquela música lá? Tchan, 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 tchan. Estava pôs mais mantras. É, umas mantras. Boa ideia, aquelas mantras. É que é assim, a gente vai aos pouquinhos arredondando o programa aqui, tá? Nossa. Olha. Ele. Fala para lá, para ela, lá na câmera, viu? Olha a Sandra, ele. Ele viu muitas novidades, tá? Ele viu, presta bem atenção no que deu aqui no tarô. Ele viu que não era aquilo que ele estava esperando. Entendeu? Então, ele teve novidades. Eu não gosto de falar de política, mas, o que ele está falando, olha, tá? O que é isso? O que significa? As alianças. Ele é um aliado. Ele está falando a verdade, sim. Tá? Olha aqui, Aqui, ó. A sorte. Ele está falando a verdade, sim. Tá? Por quê? Porque ele é um homem equilibrado, olha. Ele é um homem equilibrado. Sandra, ele teve equilíbrio. Só que ele não aguentou a pressão. Tá? Ele não aguentou a pressão. Então, tem muitas coisas, aí vai ter novidades, ó. O tarô da novidade, tem novidades, aí, por esse homem ter saído, tá? Vai ter muitas novidades. eu não gosto de falar de política, mas... É, mas ela perguntou, né? E eu também... Espero que eu deixe bem claro. Deixou muito claro, muito claro. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui, vamos lá. É... José Luiz, que não é o da Atena, José Luiz Silva, ele nasceu no dia 20 do 8 de 1971. Ele quer saber sobre a vida financeira dele. Nossa, José Luiz, boa noite. A vida financeira. Todo mundo quer saber, né? Tá difícil com esse covid, né? Tá. Tá bem difícil, né? Vou tirar um tarô pra ver a sua vida financeira. Vamos lá. Então, se eu tirar o tarô, eu tirei o tarô do aliado. Não sei se você... Nossa, eu não sei como tá saindo essa... Essa carta, esse tarô de equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Que é a casinha, né, Neuza? Dessa casinha aí, que é o equilíbrio, né? É, o equilíbrio, né? Saiu os três tarôs, tá? Meu amor, os caminhos estão abertos. Que bom, olha. Apesar de toda essa pandemia. Apesar de toda essa pandemia. Que bom. Mas os caminhos pra você estão abertos, tá? Não sei se você tem um comércio, se você tem alguma coisa. Eu sei que você tem um aliado, tá? Um aliado que vai te ajudar bastante. Que bom, olha só. Boa notícia. Apesar de toda essa loucura que a gente tá passando, mas é uma boa notícia, né, Neuza? Sim, ele tá. Produção, quanto tempo falta aí pra gente... Eu já tô assim... Tá perdido no tempo, que eu fico conversando com a Neuza aí. Onze minutos. Onze minutos. Então dá pra responder mais alguma. Vamos lá. Ariovaldo Mescher. Ele nasceu no dia 18 de 6 de 1972. Grande ano dos anos 70. Agora na quaresma, é bom acender uma vela para o anjo da guarda? Para o anjo da guarda? É, não sei o que... É que as pessoas, as pessoas às vezes... Mas a quaresma... Já, a quaresma já acabou. É, mas aí ele perguntou isso. Nossa, a quaresma já passou. Vai começar? Nossa. Eu não sei também. Não. Eu também não sei. Bom, independente. Independente. Do anjo, responde, é bom pra acender. É, anjo da guarda é bom acender, sim. O nosso anjo precisa, necessita de iluminação, necessita de nós colocarmos o nosso... Acender a vela para o anjo da guarda, rezarmos, oferecermos para o nosso anjo da guarda e também um copo com água para alimentar o seu espírito, o seu anjo. Tá? Quaresma. Na quaresma é bom se precaver, sim. Né? De muitas coisas. Porque a quaresma... Nós estamos na quarentena do Covid, tomaram que eu convide... Covid se lasque, né? Se lasque pra lá. Né? Mas... É bom. É bom acender, vela, para onde tu aguarda o seu, da sua família, o que necessita, é bom, sim. Sempre bom, né, Neuza? Sim, é bom, eu gosto de acender toda semana, né, eu gosto, porque eu, graças a Deus, eu preciso de muita proteção, porque eu atendo muita gente, graças a Deus, então, eu tenho que ter equilíbrio, né, e hoje tem que estar iluminado, sempre comigo. Deixa eu te falar, aproveitando, aproveitando esse gancho aí de vela de anjo da guarda, você pega, acende a sua vela de sete dias do anjo da guarda. Põe lá em cima, tá, deixa acendendo. Quando a vela queima rápido e acaba antes de uma semana, o que significa? Ou quando a vela vai, queima, 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 normal, tá tudo bonitinho. Qual o significado de um e de outro? Explica pra eles. Quando a vela se queima, por exemplo, você acende uma vela de sete dias, ela vai ter que durar sete dias. E quando acaba antes? É porque o seu hoje da guarda está necessitando, ou o seu espírito, ou pra quem você ofereceu, aquela vela, está necessitando de luz, entendeu? Agora, quando ela vem gradativamente, queimando devagarzinho, porque está te dando um retorno próspero, está te trazendo paz, está te trazendo coisas boas pra você. Não é porque está queimando gradativamente, calmamente, que você não tem necessidade de acender outra. Claro que sim. Isso, é bom se você acender sempre, ou por exemplo, ah, eu acendi essa semana, vou acender semana que vem, depois eu dou um tempo. Isso depende muito de como você vive, o seu convívio, a sua necessidade. Eu gosto de acender toda semana, eu gosto. Às vezes, ah, de sete dias? Não, você pode acender uma palito mesmo, aquela pequena, acende, oferece para o senhor de Itaguarda, daqui sete dias, sete cem de novo, daqui três dias, é assim. Ah, tá certo. Pode acender uma de vinte e um dias? Opa, também, melhor ainda. Fica vinte e um dias queimando, é que é aquela vela grandona, sabe? É, é muito bom. Eu não sabia, outro dia eu vi com a Neuza, ah, tem vela de vinte e um dias, eu falei, nossa, vinte e um dias, Neuza. Sim, tem vela de vinte e um dias. Meu Deus, vamos lá. Tem velas pequenas, palito de oito horas. Ah, é? Porque essas normais é de quatro horas, tá? Às vezes nem dura quatro horas, elas queimam rápido, porque a necessidade é tanta que ela queima rápido, né? Eu acho uma legal a pessoa acender, eu, eu, na minha concepção, uma vela de sete dias, deixa ela queimando lá. O que é bom também, sabe, assim, pessoas que trabalham com público, que trabalham muito assim, sempre tampar o umbigo. Sim. Isso é muito importante. Qual que é a importância? A energia negativa entra pelo umbigo, tá? Então, é bom tampar o umbigo, tá? Ou coloca um esparadrapo, um bandido, um algodão, como queira, mas é bom, tá? Quando vai dormir, destampa, por favor, não duma com o umbigo tampado, não. É mesmo, não sabia dessa, hein? Tem que destampar? Tem. Por que, Nilza? Ah, porque a sua energia, por exemplo, você tampou pra não pegar energia negativa. Tá, quando você sai, você vai pra alguns lugares, porque é aquela coisa, a gente, hoje em dia não, mas a gente vai pra vários lugares e você não sabe a energia de cada lugar, né, Nilza? Sim, sim. Aí quando você vai dormir, que você vai tomar seu banho de limpeza, seu banho com seu bom sabonete, né, que é bom sempre ter um sabão. Eu tenho sabão, que é preparado, que é inclusive a Silvia da, a Silvia de sabonete. Sim, sim, ela já teve no programa também. Eu passei pra ela, eu tenho o sabão com a Silvia, inclusive eu tenho alguns comigo, que é de jurema, de jurema preta, de jurema branca. Sim. Tem o de canela, que é pra abertura de caminho. Quem precisar, é só me procurar. Telefone dela. Que eu entrei em contato e a Silvia está fazendo delivery, tá, ela tá em tema dele. Até ela entrou no delivery? Sim, tem que entrar, né? Então ela é muito espiritualizada, ela tem uma mão muito abençoada, e todos passam por minhas mãos e eu faço oração e... Aliás, vamos mandar um beijo pra Silvia, que a gente tá aqui na terra dela, estamos aqui em Osasco, ela mora em Osasco, né? Ela mora aqui, ela mora aqui não, parece que eu não sei. É Osasco? Eu não lembro, ela me falou alguma coisa assim. Eu disse que ela mora próximo aqui. É, próximo aqui é Osasco. Então a gente tá mandando um grande beijão pra você, Silvia, depois a gente te manda esse tape aí pra você ver, né, Neuza? Sim, beijão, Silvia, adoro você, uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa de muita, muita, muita fé. Amor, vamos para os sabonetes que o pessoal tá precisando, ó, e muito. Neuza, a gente tá chegando no finalzinho já do nosso programa, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem pra eles, uma mensagem de otimismo, de tudo isso que a gente tá passando, tá? Fala diretamente com eles que tão vendo a gente. Bom, é, eu tenho mais que agradecer a produção da Crite Brasil, são pessoas muito maravilhosas, a Mauri, a sua esposa, também ao Volpe, que, o Volpe, ó, mora aqui, vocês estão sempre juntos. Gente, muita calma, tá? Muita calma, muita calma, nessa situação que nós estamos passando, vamos ter fé, muita fé. Pedir muito ao Pai Criador, para que possamos passarmos por esse vírus tão agressivo que tá levando tantas vidas embora, mas que nós possamos também, tá? Com dignidade, com muita, 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 muita fé, conseguimos passar, que nós vamos conseguir. Faça o melhor pra vocês, como eu estou fazendo pra mim, o Volpe vai fazer pra ele, o melhor, tá? Sim, fique em casa, tá? Evite, se saiam, saiam de máscara, muito, muito álcool, tá? Porque isso vai passar, mas vai demorar um pouco. Mas tenham que ter muita fé, foco, perseverança, para que nós possamos ter saúde. Que meu Pai Xangô, Alafi, caô, cabecilha, minha Mãe Açã, abençoe a todos vocês. Que o nosso Pai da Terra, nosso Pai Obaluaê, nosso Pai Omulú, dê saúde a todos. Que livra de todas as mazelas, de todo o mal que está nesse planeta. Que tenham todos uma boa noite. Até outro dia. É isso aí, Neuza, obrigado mais uma vez você comparecer. Eu não vou te dar a mão aqui, porque não pode no momento, né? Semana passada até fiz com o convidado, mas pô, é que é costume, né? Mas obrigado por você ter vindo aqui no programa Casa do Mr. Volpe, edição especial, aqui pela sua TV Clique Brasil, tá? E a casa aqui está aberta pra quando você quiser voltar. Principalmente a casa do Mr. Volpe, tá bom? Obrigado, Volpe. Boa noite pra você. Muita luz, muita paz. Ninguém está te ouvindo, Neu. Uma boa noite pra você, Volpe. Muita luz, muita paz. Você é uma pessoa muito iluminada. Obrigado, obrigado. Vai que nós vamos passarmos essa situação. Não é o fim dos tempos, não. É o que nós tínhamos que passar. Foi o homem que criou esse vírus. Gente, acorda, foi o homem que criou esse vírus. Então isso tem que acabar. O homem que criou tem que acabar. Sim. E vai acabar, porque o Senhor da Terra vai conseguir livrar-nos desse mal. É isso aí. Obrigado, Neuzinha. Obrigado você, Volpe, por tudo. Imagina. Tchau. Boa noite. Bom, programa Casa do Mr. Volpe vai ficando por aqui, né? Hoje com essa convidada sensacional. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa. Mas antes de eu encerrar o programa, eu quero dedicar esse programa a um querido amigo meu que nos deixou essa madrugada, o Alan Guzman, filho do Alex, que foi meu ex-patrão. E hoje ele mora no Chile. O filho dele morava aqui em São Paulo. Era amigo meu, tudo. E ele teve algumas complicadas... Não foi Covid-19, tá? Bem explicado. Ele teve outro tipo de doença, não resistiu e partiu. Tá? Então, o programa da Casa do Mr. Volpe de hoje é dedicado a você, Alan. Que vá em paz e um dia a gente se encontra aí em cima. Tchau. 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 Tchau.